Quando eu te conheci De fazer amor Amor, amorão E eu que era aventureira Pra ser ser tua prisioneira Do teu corpo, do teu beijo Das loucuras, dos desejos No teu corpo eu encontrei Tudo, tudo que eu sonhei Você é louco, muito louco, muito louco Sem preconceito, sem limites, sem direitos Quebra a barreira da moral e do pudor Quando a gente faz amor Você é fogo que me queima no incendio Eu me prendi no maranhar da tua terra Loucos momentos foram aqueles que eu vi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu adorei teu jeito louco Muito louco, muito louco De fazer amor Amor, amor, não E eu que era aventureira E eu que era aventureira Pra ser ser tua prisioneira Do teu corpo, do teu beijo Do teu corpo, do teu corpo, do teu corpo Eu me prendi no meu coração Eu me prendi no maranhar da tua terra Loucos momentos foram aqueles que eu vi Quando eu te conheci Você é louco, muito louco, muito louco Sem preconceitos, sem limites, sem direitos Sem preconceitos, sem limites, sem direitos Quebra a barreira da moral e do pudor Quando a gente faz amor Você é fogo que me queima no incendio Eu me prendi no meu coração Eu me prendi no maranhar da tua terra Loucos momentos foram aqueles que eu vi Quando eu te conheci Eu me prendi no maranhar da tua terra Obrigado.